Vou falar pra vocês que a ministra de Gestão e Inovação, Sterdueck, afirma que o governo está estudando um reajuste salarial dos servidores. Andréa Nelly vai contar pra nós qual que é o número que pensa a ministra, de que maneira que isso vai ser feito, porque o ministro da Fazenda já disse que pra 2024 não dá, o orçamento está fechado. Seria o que então? Pra tentar atingir uma meta até 2025, 2026, de um reajuste pros servidores, seria pra determinada categoria? Conta tudo aí, meu amigo. Bem-vindo. Obrigado, Evandro. Muito boa tarde pra você, boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. A proposta que foi exposta pela ministra da Gestão e Inovação, Sterdueck, é de 19% para os servidores públicos federais. Esses 19% parcelados, sendo 9% já retroativos dos anos anteriores, os dois anos anteriores, e outras duas parcelas de 4,5% cada uma para o bienio 2025, 2026. Essa proposta não tem sido aceita pelos servidores públicos federais, que pedem nesse momento um reajuste de pelo menos 22,7%, ou seja, 3,7 pontos percentuais acima do que essa proposta que já foi feita, então, pelo governo federal. A ministra Sterdueck tem dito que o governo federal tem buscado espaço no orçamento para tentar atingir esse patamar pedido pelos servidores e evitar que algumas greves aconteçam ou se prolonguem. A gente tem, por exemplo, greves em andamento de servidores técnicos federais das universidades. Esses servidores já estão com as atividades paralisadas. E para o próximo dia 15 de abril, ou seja, na semana que vem, os professores universitários devem entrar em greve também, porque fizeram a decisão de paralisar as atividades na última Assembleia e acabaram, então, definindo essa data do dia 15 de abril como a data da paralisação. Nesse momento, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Lula se reúne com dirigentes das instituições federais de ensino, justamente no sentido de tentar evitar que essa paralisação já programada aconteça. A ministra Sterdueck, por outro lado, já tem garantido, então, que o governo vem buscando esse espaço orçamentário, justamente para fazer com que a situação das paralisações não seja agravada, não só no setor da educação, mas também nos outros setores ligados ao funcionalismo público federal. O que a gente está discutindo agora, dentro do governo, é justamente esse espaço orçamentário para que a gente faça uma contraproposta, porque a gente chegou a fazer uma proposta dentro desses valores que eu mencionei anteriormente, que seria 4,5 ano que vem, mas 4,5 em 27, fizemos uma primeira proposta, tanto para os técnicos quanto para os professores, que não foi aceita, e nesse momento a gente está discutindo internamente no governo um espaço orçamentário, não só para a educação, mas para os demais servidores, para que a gente possa ter um valor em cima desse. Essa declaração da ministra foi dada em um programa, então, que é transmitido pela TV Estatal, e se chama Bom Dia Ministra, quando os ministros acabam mostrando, então, algumas de suas ações diante de cada pasta, e ela acabou sendo questionada em relação a essas paralisações. Algumas iminentes, como é o caso, então, dos professores universitários, que paralisam as atividades no próximo dia 15 de abril, e a atual paralisação de servidores técnicos das unidades de ensino, eles que já estão com as atividades interrompidas, e nesse momento aqui no Palácio do Planalto, o presidente Lula se reúne, então, com dirigentes de algumas dessas instituições federais, no sentido de colocar um fim a essas greves e até mesmo levar proposta que possa ser aceita por essas categorias. Reunião ainda em andamento, e qualquer novidade a gente traz na programação aqui da Jovem Pan. Evandro. Obrigado pelas informações, André Anelli, bom trabalho para você. Piperno, que espaço no orçamento? Qual? Então, agora, para esse ano, tanto a ministra quanto, enfim, o ministro Haddad já falaram que para 2024, nenhum. Dá para discutir depois, então, não adianta fazer greve agora, porque agora não vai ter nada. E a proposta da ministra, de reajuste acima de 19 até 26? É a proposta que aí vai ter que abrir espaço para isso. Que espaço? Agora, mas aí tem o negócio, se ela acena com essa proposta de 19 até 2026, é óbvio que isso provavelmente já está mapeado aí com base em alguma folga orçamentária ou algum remanejamento. É por isso também que a ministra fala, olha, o ano que vem vai ter. Agora não, porque para esse ano não tem mais folga. Giro monotemático aqui. Que espaço, Segret? Não tem espaço nenhum. O espaço é da tecla espaço no computador. Só tem esse espaço. Não tem outro espaço. Até porque o governo já está questionando que não vai conseguir cumprir com aquela meta fiscal. Nem em 2024, nem em 2025, nem em 2026. Então, não tem espaço nenhum. Eu acho isso mais uma questão de, gente, hoje não. Aquela frase que você mencionava, hoje não tem fiado, amanhã tem. E todos os dias deixa o mesmo cartazinho. Então, como nesse ano não tem, vai ter no ano que vem. Aí no ano que vem, outro ano, de repente nem a ministra está mais. Aí fala, não, a gente não calculou bem. E se calculou não vai ser porque tem espaço de redução de gasto ou não. Vai ter mais uma pressão tributária para que a conta feche. E nunca vai fechar quando você não cuida o recurso público. E, Perno, o que você estava aí se mexendo na cabeça? Porque, assim, veja, é muito difícil a gente profetizar, fazer esse tipo de premonição de que não vai ter. O ano passado, por exemplo, teve. Teve 9%. Nesses dois anos, o salário mínimo teve aumento real, que agora, inclusive, se tornou regra. A inflação mais o crescimento do PIB de dois anos antes. A gente pode discutir como é que vai arrumar recurso para isso. Mas, de qualquer forma, a gente também não pode ignorar e achar que não foi feito nada. Já foi. O que foi, Dávila? Mas é que foi feito com aumento da dívida pública. Tudo bem, foi o promesso de campanha, foi feito, mas aumentou a dívida pública. E agora, quando você coloca todos esses aumentos reajustados sempre acima da inflação nos próximos anos, você tem um crescimento absurdo da despesa pública. Porque você tem impacto desse aumento do salário mínimo na previdência, nos benefícios. Nós temos já a indexação do aumento da educação e da saúde. Ou seja, o governo voltou a indexar a economia, do gasto público. É esse o ponto. E a gente não sabe o que vai acontecer com a receita. A economia crescendo pouco esse ano. Você não sabe como é que vai estar o cenário no próximo ano. Parece que nós vamos ter um cenário até mais complicado no próximo ano, por causa, não do Brasil aí, mas por causa do mundo, o que vai acontecer no mundo. Então, assim, é muito difícil arrumar esse espaço mesmo. Esse espaço, se arrumar espaço é assim, agora podemos nos endividar um pouco mais, como é isso aí, mexer na meta. Bom, isso não é espaço. Isso é uma ficção. Você está aumentando o rombo público. Então, assim, essa forma como o governo aumenta o gasto corrente público sem ter cortado despesa e acreditando que é somente a retomada do crescimento que vai fazer com que haja novos dinheiros aí nos cofres públicos é realmente algo que deixa a gente de orelha em pé. Porque o que vai acontecer é, ou o governo vai ter que aumentar imposto, ou o governo vai ter que não honrar as suas promessas. Cabelo está em pé, Gani? Muito, nossa senhora, Ivano. Literalmente. Crescimento do PIB... Que espaço, Gani? Não, aí que tal. Crescimento do PIB projetado, a gente está falando, sendo muito otimista... E o Banco Central, hein, Piperno? Já manda essa, né? 2%! E o Banco Central? Sendo muito otimista. E o Banco Central é o nosso IUPT. 2%. Dava um e meio, 2%. Inflação, 3,5%. Ainda bem que aumenta toda semana essa projeção. Aí quando chegar em dia dezembro, puxa... Não, mas tá bom, que seja 3%, vamos ser bem otimistas aqui. E aí vamos somar inflação mais PIB, vai dar o quê? 6, 6,5%. A gente está falando de 19, Piperno. 19% é praticamente 3 vezes mais da soma de PIB com inflação. Em 2 anos. Ah, mas então que divida por 2 isso. Já é um pouco diferente. Ah, mas mesmo assim é maior do que... Pega o PIB, 2, 2. Divide por 2 isso. Quanto que vai dar? 9,5? É. Certo? 9,5. 19 dividido por 2. 9,5. Você tá falando 9,5 contra 2 de PIB, de crescimento da economia. 9,5 contra 3 de inflação. 3,5. 3,5. Ah, não. Quanto é essa que você tá falando? Ué, tô falando assim... O Segredo tá falando que não. O que foi, Segredo? O crescimento da renda em 2%. Crescimento do PIB ou crescimento da renda na mesma. Porque 2%, aí você tá colocando um reajuste de 19%, um 9,5. Eu quero que você tá comparando a laranja com a mão. Não, não, senhor, porque o salário mínimo também é indexado à PIB, não é? É isso que eu tô fazendo, tô usando o meu critério. Segredo, o que tá acontecendo aqui? Não, Alan, faz a conta diferente. É política. 19% até 2026 pode ser 0,5 em 2025 e 18,5 em 2026. Boa, Segredo. Mas por que ele tá misturando? Por que ele tá fazendo a sua vitamina aqui? Porque você gosta de fazer vitaminas misturando coisas muito inaceitáveis, assim, né? Começou bem. Essa frase é minha. Ele começou pegando os 19% e dividindo por 2 anos. Ok, então, ficticiamente, a gente... Então, vamos partir... Ó, tem o break em 1,5, hein? Ou seja, então, 9,5 por ano. Só que aí ele comparou 9,5 com 2 de PIB. Não, aí você compara 9,5 com a inflação que vai ter alguma, 3 e pouco. A gente imagina, né? Né? E algum crescimento do PIB que, certamente... Mesmo? Dois. Questão de... Sabe? Isso aí... Isso aí são os farialares. O conceito que tá aí... Tá bom. E nunca é só isso, né? É, mas tá bom. Você tá botando PIB mais inflação que chegue a 5, 5... Você tá falando de 9,5... Ah, Pinterno. Pelo amor, ainda é muito maior. Essa conta fez sentido de ser. É, é, é... É 50% maior, se for 6, 50% maior. Aí você já melhorou. Ah, então. Mas é muita coisa ainda, Pinterno. Na sua previsão, que otimista. Não, o que a gente tá pensando é que é como se essa fosse a única variável. Tem mais os 40 bi de energia, tem mais 30 bi de subsíteo, tem mais não sei o quê. E quando você pega e coloca tudo lá no liquidificador pra fazer a vitamina do... Ó, nós. Ó, nós. Ó, nós com a conta do Gunner e do Pinterno. Mas vejam bem, explode o liquidificador, explode o liquidificador de tanta dívida. É isso mesmo, o segredo. Os 40 bi, vejam... Eu tava assim, aqui, contando nos dedos, falando, gente, o que eles tão falando do PIB, o negócio? Coloca a inflação e o que... Os 40 bi, o Davi, eu tenho razão de mencionar isso, mas os 40 bi são aí um presente do nosso nobre parlamento que tá falando isso. Agora, com o cofre igual. É, exatamente isso. É 500 bi do outro, é vi... Então, aí, eu gosto. Gente, eu acho.